Então, eu queria dizer para você, meu caro Wagner, se você me convidar para o dia 13 e o Pedro Stede não repetir que eu tenho que votar, sabe, ao tempo que eu era presidente do sindicato, eu quero participar das coisas porque eu acho que nós estamos precisando ir para a rua, estamos precisando ir para a rua, sabe, defender a nossa Petrobras e, sobretudo, defender a reforma política e defender a democracia. Olha, companheiros e companheiras, para terminar, Giovanna, eu deveria ter citado logo, eu queria dizer para vocês o seguinte, gente, olhe, eu já passei por muitas coisas nesse país, muitos de vocês passaram junto comigo, já recebi muitas ofensas e muitos ataques, nada disso me abandava. Eu vou dizer para vocês apenas uma coisa, e eu quero que a imprensa publique, eu sou filho de uma mulher analfabeta, ela nasceu e morreu sem saber fazer um óculos, sou filho de um pai analfabeta. O mais importante legado que a minha mãe deixou foi o direito de eu andar de cabeça erguida, e ninguém fará eu baixar a cabeça neste país, ninguém. Honestidade não é mérito, é obrigação. Então, eu, eu quero paz e democracia, mas se eles não querem, nós sabemos brigar também, sobretudo quando o João Pedro Estédio colocar o exército dele do nosso lado. Um abraço, gente, e parabéns a vocês.